Anotações do acaso em uma xícara de café Foi em uma noite de estrelas poucas e temperatura amena que o consulente veio bater a porta de Beremis, em Samarra. O homem era conhecido e respeitado em toda a região por seus vaticínios. Conquistara especial notoriedade na primavera do ano anterior, ao alertar a cidade de que naquela estação de chuvas o rio inflaria suas águas muito mais do que o comum, inundando todo o vale em cujo côncavo serpenteava. Não havia grande mercador ou chefe militar que, antes de nova empreitada, não viesse ter com Beremis. Ocupava-se também de assuntos menores, dispensando a atenção de igual quilate às angústias dos maridos desconfiados e aos receios dos viajantes, quanto ao temperamento inconstante do deserto, desde que o soldo estivesse bem acertado. Prever tempestades de areia no caminho de uma caravana, desnudar a índole de um comerciante sem nem mesmo ter visto seu rosto, decifrar estratégias de guerra, enxergar sob os lençóis no escuro das alcovas, com água quente, grão de café e leuça branca, nada era impossível para Beremis. Após três batidas secas na aldrava, abriu-se a porta. O adivinho inspecionou a aparência do recém-chegado. Túnica simples, singida na cintura por uma faixa azul, turbante encimando a cabeça angulhosa, um rosto eclipsado pelas sombras e pela dúvida. Fixou-se nos olhos. Sim, ali estava um homem em grande dúvida. Mandou-o entrar. A sala, recendendo a incenso, era coberta de tapeçarias almofadas, e a luz baixa de duas ou três lanternas coloridas não garantia mais do que penumbra o aposento. A um sinal de Beremis, sentaram-se no chão, em torno de uma mesa baixa de cedro. Havia uma questão séria a ser resolvida, coisa de vida ou morte. Precisava tomar uma atitude, mas ainda não estava certo de como agir. Por isso visitava aquela hora, sem nem mesmo ter antes avisado. Desejava antever suas chances de sucesso. O vidente passou os dedos entre os fios da barba, estalou os lábios e anunciou. Sem dinários. De imediato, o consulente retirou do alforje um punhado de moedas e lançou-as sobre a mesa, com um tinir metálico. Mesmo sob a claridade escassa das lanternas, as moedas brilharam. Beremis ergueu as mãos e, batendo palmas, chamou. Ayesha! Entrou na sala uma mulher esguia, envolta em seu véu, quase um espectro na leveza de seus passos e no fulgor liquefeito dos olhos oblíquos. Carregava uma bandeja e, sobre ela, uma xícara fumegante, branca, sem desenho seu relevo, como tinha de ser. O vapor desenhava arabescos no ar. Ela se inclinou para deixar a bandeja sobre a mesa. Foi quando o consulente sentiu roçar de leve em seu braço o tecido da saia. O frêmito que lhe picou os nervos reverberou mais forte quando a mulher se afastou, deixando-o envolto em uma nuvem de perfume conhecido. Era sândalo, ele pensou. Deixemos o café repousar por algum tempo, disse Beremis. Enquanto isso, peço que prepares teu espírito para o contato com a arte divinatória, acalmando-o, mas simultâneo, permitindo que tome conta dele a pergunta que trazes a mim. O consulente fechou os olhos devagar e, com a voz grávida, o adivinho ainda ecoando em seus ouvidos, foi tomado pela certeza de ser impossível tal tarefa. Tinha de escolher. Ou apaziguava o coração, ou entregava seu pensamento sobre as rações de estar ali, naquela casa, que, antes, conhecia somente pelo lado de fora, diante daquele homem de sobrancelhas argutas e cujas pupilhas muito negras pareciam querer sorvê-lo ou, ao menos, sorver a sua mente. A um sinal de Beremis, bebeu o café com vagar, concentrando-se na pergunta. O líquido parecia o mais amargo que já bebera. Depositou a xícara, contendo o resto de pó de café, sobre a mesa, e, de pronto, o vidente tomou para si a louça, colocou o pire sobre a xícara e virou-a em movimento rápido. Depois de alguns instantes, pegou o recipiente e, com o senho franzido, apontou à borda, dizendo, Muito espessa a borra aqui. Estás bloqueando a energia. Não pode ser assim. Teremos de recomeçar. Mais uma vez, as palmas, a entrada de Ayesha, o tremor. Dessa vez, demorou mais para que Beremis lhe apontasse a xícara. Durante os silenciosos minutos, o consulente posse imaginar os pequenos fragmentos de grão decantando, uma a um, sem pressa alguma de urdir o destino. Quando por fim veio o gesto, não o excitou em articular para si, outra vez, a pergunta e deixá-la crescer no peito, um tanto a cada gole. Mais amargo ainda. Então, o adivinho repetiu o procedimento. Dessa vez, porém, sua face pareceu iluminar-se. Sim, aqui temos algo, exclamou. Girando a xícara no sentido horário, iniciou a leitura. Vejo bem nítida a figura do dragão. Significa que tens diante de ti uma boa oportunidade para mudar de vida. Beremis parecia alheio ao mundo, quase febril no exercício de sua arte, enquanto o consulente, embora atento às suas palavras, estivesse com os sentidos também voltados ao ambiente ao redor. O cheiro de incesto agora mais fraco, misturado ao perfume do café, um fio de luar se infiltrando pela fresta da porta, um pisar manso entra ouvido no corredor adiante. Aí eixa, por certo. Um suspiro mais forte de Beremis atraiu de novo por completo sua atenção. A espada, sim, sem dúvida, temos aqui uma espada. E isso é um pedido de ousadia. É preciso agir, pois quem não transcende está fadado ao nada. Além disso, o círculo cortado, um símbolo forte, representa o fim de um problema. Os olhos do consulente se voltaram para o corredor. Um vulto o cruzara rápido, mais de uma vez. O cadeado, prosseguiu Beremis, vai mudar de cidade. E emendou em tom mais casual. Vive sem samarra? Sim, respondeu o outro. Vivo. E de fato vivia. Pela conversa miúda das ruas da cidade, ouvira falar de Beremis, até que certo dia, estando no mercado, alguém apontou. Lá vai ele, o adivinho com sua esposa. Conhecer assim também a eixa. Um casal estranho, pensara na coasião. Um casal estranho, pensara na coasião. Não vejo neles a felicidade, e para tanto, nem é preciso o poder da evidência. Súbito, entregargaleada sem compasso, Beremis falou, Pois bem, meu jovem, enxergo bons augúrios logo adiante. Tens a escada em tua sorte, portanto, teus desejos de homem serão em breve satisfeitos. O consulente sentiu como se algo lhe comprimisse as costelas por dentro. As orelhas afogueavam. As palavras que escutava eram aquelas por que mais ansiava e as que mais temia ouvir. Beremis, sardônico, quase completava a volta da xícara, finalizando a leitura dos desenhos feitos pelo acaso em suas laterais. Acaso? O que vejo aqui? Sorprendeu-se ele, as pálpebras inquietas, piscando muito. A bailarina? Uma mulher vai te ajudar! Havia agora um laivo de vertigem na voz, um tremor quase inaudível que nem mesmo um sussurro conseguia ser. O consulente ouviu de novo os passos de Aisha, agora mais fortes, decididos, antecipados pelo efluvio de sândalo que invadiu a sala. Então, altiva e calada, surgiu das sombras por inteiro, parando abaixo de uma das lanternas. A luminosidade oscilante lhe conferia a aura de súplica. De sobressalto, Beremis tornou-se a ela e, olhos esbugalhados, bradou. Já disse para não entrares aqui durante as consultas, a menos que te chame. Não teve tempo de dizer mais nada, nem mesmo de gritar. Ágil, o consulente se pusera de pé e, sacando uma adaga da faixa em sua cintura, abrira o pescoço do vidente de uma orelha à outra em um só golpe. Beremis cambaleou para o lado e ainda tentou pôr-se em pé. Inútil. O sangue chorraba pela ferida aos esguichos, sofocando-o, manchando a túnica, encharcando os tapetes. Uma palidez súbita apossou-se dele e, quando vieram as convulsões, os globos oculares estavam quase por saltar das órbitas no último olhar de pânico congelado. Por fim, aquietou-se. Aisha e seu amado abraçaram-se, estavam prontos para partir. Agora, era liberdade se ela de fato existisse. E, enquanto alaçava a mulher com as mãos ainda geladas, ele, em silêncio, implorava, não sabia bem a quem, para que tal quimera pudesse, sim, existir. Antes de saírem, o homem tomou a xícara em suas mãos, fitou uma última vez os sinais nela deixados e atirou-a com força ao chão. O seu testemunho, sem palavras, fizera-se, por fim, em pedaços. Restou apenas na sala o corpo de Beremis, e sangue, e esquecidas sobre a mesa as moedas que, sob a luz minguante das lanternas coloridas, emitiam reflexos amarelados, aterradores. E aí A CIDADE NO BRASIL